Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam os geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélice movida pelo vento. Na convenção direta, energia solar elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esse processo tem em comum o fato de, então, para cá, para cá, para cá, nós estamos aí com a questão de geração de energia, também uma questão do ENEM, sempre o ENEM vem questão de geração de energia. Nós até já falamos aqui algumas coisas, mas é bom que você lembre. A hidrelétrica, nós vimos, até nós explicamos aqui, que para gerar eletricidade é necessário você ter um ímã em movimento, tá certo? Um movimento relativo entre um ímã e um fio, uma espira, um solenoide, uma quantidade de fio ali numa certa bobina, numa certa espira, tá certo? Então, se você tiver um ímã em movimento em relação a essa espira, vai aparecer uma tensão elétrica nesses dois terminais da espira. Se ela estiver ligada, alimentando algum equipamento, além da tensão elétrica, vai aparecer a corrente elétrica. Então, lá em Paulo Afonso, a água, ela serve, a queda da água, ela serve para passar por uma hélice e fazer com que essa hélice gire o ímã. E o ímã, girando ao redor de um fio, gera a nossa eletricidade. Então, em Paulo Afonso, é a água que move o ímã, que move a hélice, a queda da água vem com alta velocidade, passa por essa hélice e gira, né, move o ímã e assim gera a eletricidade. Na energia eólica, a mesma coisa. O vento é quem gira a hélice. Essa hélice está presa a um ímã, o ímã lá ao redor de um fio e gera a eletricidade. Na energia solar, como ele diz, são células fotovoltaicas que recebem a energia solar e transformam em energia elétrica. Aí ele pergunta, vamos lá para a questão. Lembre-se, no vestibular você sempre lê a questão, tá? Lê uma vez, lê de novo. Então, vamos repetir rapidamente. Em usinas hidrelétricas ou hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, né, o vento, os geradores são acionados por hélice movidas pelo vento. Na convenção direta de solar elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de, aí vem, letra A, não provocar impacto ambiental. Estimulando para cá, para cá, lembre-se que a hidrelétrica, ela provoca impacto ambiental porque quando é feita barragem, né, ela cobre áreas enormes, inclusive pega até algumas cidades, municípiozinho pequeno, em que aquela barragem, né, provoca impacto ambiental ali na flora, nos animais, nos rios ali, na produção dos, né, os peixes na reprodução. Então, a hidrelétrica, ela provoca, sim, impacto ambiental, ok? Existem até algumas hidrelétricas que estão sendo construídas e agora que estão sendo liberadas, né, porque provocam muitos impactos ambientais. Aí você diz, professor, e a energia solar é boa? Aqui mesmo em Natal, né, se você olhar o parque, essa quantidade de vento aí, existem estudos que dizem que tem condição de gerar energia elétrica parecida com a Itaipu, né, que é a nossa maior hidrelétrica que gera uma quantidade de eletricidade enorme. Só que o custo é muito elevado, né, a tecnologia ainda está cara ou até mesmo quem domina esse segmento ainda quer faturar muito, tem muito lucro e o custo ainda é elevado, tá certo? Então, a energia eólica, né, além de ter todo esse cuidado, no Rio Grande do Norte, ele tem uma boa localização do vento, mas vocês lembrem que o custo dela é bastante elevado comparado à energia hidrelétrica, ok? Mas, como no nosso país, no Brasil, existe essa quantidade aí, né, de rios, né, nós temos água suficientes, né, nós temos aí essa parte hidrográfica muito boa, de tal forma que nós temos potencial para geração de energia da forma mais barata, que é através da hidrelétrica, mas a hidrelétrica, ela causa, sim, impacto ambiental. Então, a letra A não podia ser correta. Vamos para a letra B. A letra B diz que essas, olha aí na telinha, que essas energias eólicas, hidrelétrica e a solar, independe de condições climáticas. Eólica falsa, depende, né, tem que ter sol para conseguir a energia solar, tem que ter vento para conseguir a eólica, né, tem que ter um bom inverno para as hidrelétricas, para as barragas estar sempre abastecidas, ok? A energia gerada pode ser armazenada. Falso, não se armazena ainda, tá? A energia elétrica, ela não é armazenada, ela é utilizada na mesma hora. Letra D, utilizar em fonte de energia renováveis, tá certo? Então, correto, letra D, tá? E a letra E diz, elas dependem das reservas de combustíveis fósseis. Não, nenhuma depende aí de combustíveis fósseis, de petróleo, nada. Quem depende aí seria a hidroelétrica, né, ou a termoelétrica, que precisa aí do gás natural ou de combustíveis fósseis, né, como cavão para queimar, para fazer com que, através do vapor da água, é que se obtenha eletricidade. Mas, a hidroelétrica, a solar e a eólica, ela não depende de combustíveis fósseis, e sim, ela utiliza fontes de energias renováveis. Então, lembre-se, a hidroelétrica, a eólica e a solar, elas utilizam fontes de energias renováveis. Não percam essa questão, que também serve aí para a questão de geografia, ok? Vamos para... Olha aí, eu até botei aí uma figurinha, só para mostrar a vocês, ó. Está aqui a barragem, né, com água, por isso que precisa dessa... A barragem precisa de uma quantidade enorme de água, né? Essa água, ela desce por essa altura, ó. Essa energia potencial é transformada em energia cinética, né, em movimento. Essa água, quando passa aqui por essa hélice, por essa turbina aqui, ó, essa água descendo em uma velocidade enorme, ela faz com que essa hélice gire, tá certo? Essa hélice girando, ela está presa aqui em um ímã e aqui dentro do gerador. O gerador nada mais é do que um ímã circulando ao redor de uma espira de fios, né? E assim chega a nossa energia elétrica. Então, para que serve a água lá na hidroelétrica? Lá em Paulo Afonso, que abastece a eletricidade de Natal, né, através da hidroelétrica, essa água serve para a queda dessa água passar e fazer essa hélice, essa turbina, essa hélice girar, ok? E aí ela vai embora a água, passa por aqui e essa hélice girando faz com que o ímã que está preso nela gire ao redor de um fio e assim sai a energia elétrica. Então, lembre, ó, quais são as fontes de energia transformada? Energia potencial, a água está a uma certa altura, ela cai, vem energia cinética em movimento, aqui ela faz essa hélice girar a energia mecânica e aqui o ímã girando ao redor de um fio, eu tenho energia elétrica. Então, energia potencial, energia cinética, energia mecânica e energia elétrica. Aqui eu botei também aí uma nuclear, né? O que acontece na nuclear? Ó, através da queda, né, fissão do urânio, tá? Aquela massa de urânio que é transformada em seis vírus na bomba atômica libera uma energia enorme, essa energia enorme vai aquecer essa quantidade de água que está aqui, essa água é transformada em vapor, a água em vapor vem por aqui, esse vapor faz a hélice girar, essa hélice girando está presa a um ímã ao redor de um fio e gera eletricidade, ok? Então, na energia nuclear é o aquecimento da água. Para aquecer a água, na termoelétrica, quem aquece a água é a queima do cavão, a queima do gás natural. Na nuclear, quem aquece a água é aquela energia que vocês viram na bomba atômica, né? Que é a fissão do urânio, né? A quebra do urânio. Então, a quebra do urânio libera aquela energia, esquenta a água, a água é transformada em vapor, o vapor passa por essa hélice, gira essa hélice, essa hélice girando, tem um ímã aqui girando ao redor de um fio e gera eletricidade, ok? Estimulando para cá, para cá, para cá. Lembre-se que a energia nuclear tem duas formas de energia nuclear, a fusão e a fissão. A fissão nuclear é você pegar o urânio, suponho que aqui fosse o urânio, né? Quebrar o urânio, né? Bombardear com neutro, mas só para entender aqui seria quebrar o urânio. Quando você quebra o urânio, o que acontece é que a massa do urânio antes, quando você quebrou ele os dois pedaços, é maior do que a massa desses dois pedaços. Então, se você somar os dois pedaços do urânio quebrado, tá certo? Ele, essa massa é menor do que a massa inicial do urânio inteiro. E para onde foi essa massa? A Iastem disse que essa massa que desaparece é transformada em energia, né? Então, quando quebra o urânio, os pedaços que ficam, tá certo? Somando os dois pedaços, a massa é menor. Essa massa que desapareceu é que é convertida em energia. Isso já foi provado com a bomba atômica e é provado diariamente através das energias nucleares, ok? Lógico que esse urânio que é quebrado, esses dois novos elementos formados, né? Devido à quantidade de prótese neutro nele existente, ele se torna radioativo. E aí, essa quebra, esses dois elementos são exatamente o lixo atômico que fica emitindo radiações, como vocês viram, ok? Existe uma outra forma de energia, que é a fusão nuclear, em que você pega, como ocorre lá no interior do Sol, você pega neutros ou átomos de hidrogênio, tá certo? Fundem eles num só, tá? Formando o elemento hélio, tá certo? E a massa desses elementos antes era maior do que a massa do hélio formado. E para onde foi essa massa? Essa massa é exatamente transformada em energia, tá certo? A vantagem da fusão nuclear é que é uma energia limpa, tá? Então, a energia nuclear, ela nem sempre produz lixo atômico. A que produz é a fissão nuclear, é a que é utilizada na bomba atômica, é a que é utilizada ainda hoje nas energias, aqui em Angra 1, Angra 2 do Brasil e no mundo todo, é a energia nuclear através da fissão nuclear que gera o lixo radioativo. Mas existe uma energia limpa da nuclear, que é a fusão nuclear, que ocorre no interior do Sol e que eu tenho conhecimento só os Estados Unidos que estão desenvolvendo essa tecnologia. E aí eles vão estar mais uma vez na frente.